É como eu digo a você, né, Olores? Eu já falei uma vez, né, em outras oportunidades, as pessoas reclamam muito de aglomeração, mas esquecem que a aglomeração é formada por pessoas, né? Pessoas como eu e você. Então, é triste ver isso aí, né? Eu fico, eu tô acompanhando aqui desde a hora que você colocou na questão do militar que morreu, e a questão do feirante também, e agora isso aí, é triste ver uma situação dessa, né? Em que pese o feirante estava errado, mas estava tentando trabalhar, o bombeiro também, não sei como ele contraiu a Covid, agora uma situação dessa a gente vê, assim, desnecessário uma situação dessa, né? E não só isso, esse final de semana nós interditamos um campo de futebol, que as pessoas nem estavam jogando futebol, estavam aglomeradas no bar que tem ali ao redor do campo, assim, dezenas de pessoas, todas sem máscara, reunidos num sábado à tarde, com criança, várias pessoas ali cantando e parece que totalmente despreocupadas. E aí, quando você coloca aí 99% das UTIs em Goiás ocupadas, alguém teve que buscar auxílio lá em Tumbiara, é hora da pessoa acordar realmente para essa realidade, porque se ela contrair Covid hoje em Goiânia, não vai ter atendimento, gente. Esse é o problema. Está certo que todo mundo tem direito a lazer, todo mundo quer lazer, e entendo que a fiscalização, a Guarda Civil, nós não estamos querendo tirar o ganha-pão de ninguém, nem tirar o lazer de ninguém. Só que nesse momento, é como você falou, é um momento que nós temos que abrir mão de certas coisas, para que a gente possa permanecer vivos e daí lá na frente a gente recuperar ou juntar os cacos que sobraram. A questão agora é fazer isso para terminar mais rápido esse sofrimento, como você disse no início da reportagem. Jadis, inclusive, nesse momento, no final de semana que foi decidido pela prorrogação das restrições, vocês flagraram festa com 120 pessoas, inclusive cerca de 20 menores de idade, né? Isso é toda semana, Luários. Toda semana nós pegamos essa situação. É lamentável isso que a gente vê e muitas pessoas, assim, debocham da fiscalização, debocham da situação, da pandemia. É uma situação que é... Bom, se nem com o estando de morte que está acontecendo todos os dias, nem isso é suficiente para convencer as pessoas, eu já não sei mais o que convence. Está uma situação complicada. As distribuidoras de bebidas têm dado muito trabalho, Jadis? Eu queria primeiro que você falasse o que pode em relação à distribuidora, né? E como é que está o trabalho, que a gente tem visto muitas ocorrências. O camarada abaixa metade da porta e começa a vender por baixo ali. Como é que tem sido o trabalho de vocês em relação a distribuidoras de bebidas? É, até a semana passada a distribuidora tinha que permanecer fechada, totalmente fechada. A partir dessa semana, né, de hoje, a distribuidora tem que permanecer fechada, mas pode atender somente via delivery. E aí, o novo decreto, ele definiu que delivery não se trata da pessoa retirar no local. Então, não pode ter ali a porta meio abaixada, só com uma frestinha, a pessoa ir lá fazer a compra e retirar no local. Somente para a pessoa que está na sua residência, em algum local, liga para a distribuidora, a distribuidora manda o entregador, vai lá e leva a encomenda da pessoa. Não pode haver o consumo no local, na frente da distribuidora, ou muito menos ficar consumindo a bebida ali na porta da distribuidora, como a gente tem visto em várias situações. Então, vou deixar... O Eduardo, você perguntou o que mais tem dado trabalho? Acredite ou não, o que mais tem chamado, tem mais mobilizado o nosso serviço, são as festas em residência. Festas em residência, festas em apartamentos, festas em condomínios, condomínios de luxo. Tem dado muito trabalho para nós, sobretudo nas últimas duas semanas. Olha, inclusive, essa imagem, o pessoal está registrando por drone, o cara tentando derrubar o drone que estava registrando festa, numa cobertura, várias coberturas aqui em Goiânia. Olha aí, essa é uma casa, né? Aí o pessoal da fiscalização chegou lá, a pessoa tentou ali derrubar o drone que estava registrando para provar que tinha festa. Então, isso, a reação das pessoas agindo com violência contra a fiscalização também vem chamando a atenção de vocês, Jadson. Sim, hoje, inclusive, agora mesmo, a gente recebeu um relato de uma fiscal que teve uma certa dificuldade, não com o comerciante. O comerciante não apresentou nenhuma dificuldade, mas o consumidor que estava, nem é consumidor do estabelecimento, mas que estava passando por ali, é que opôs uma resistência à fiscalização. Aí eu repito, a fiscalização não está para tirar o ganha-pão de ninguém, não está aí para tirar o lazer de ninguém, nem para restringir o direito de ninguém. Mas, nesse momento, nós temos que seguir certas regras, essas regras que foram colocadas, para que eu e você, nós consigamos sobreviver.